Eu tenho certeza que é jogo de fora pra dentro, é jogo de força do torcedor. Eu quero fazer um pedido, Pedro Ernesto. Ah. Pedido aqui. Faz. Renato, posso fazer carta ao Renato? Claro. Renato, nada de sorrisinho, Renato. Nada de abracinho com os caras do Flamengo, de papinho no ouvido, Renato. Amanhã é olho ruim. Amanhã é olho ruim neles, Renato. Passa reto, já senta no banco, não conversa com ninguém. Não anda pra esquerda. Não, nada de andar pra caminhar pra esquerda amanhã. Amanhã é o seguinte. Qual é o problema de dar um abraço lá? Não tem abraço, Jogo. Eu paro com essa onda, Jogo. Flamengo, sabe qual é a única relação que ele tem com a torcida do Grêmio? Eu consigo fazer um Grêmio. De desgosto. Eu odeio o Flamengo. Se eu pudesse botar dois goleiros, eu botava amanhã. Mas aí vai dar problema, como diz Guerrinha, aí vai dar problema no TJ. Qual é o problema do Flamengo, Jogo, Cesar? Porque a gente pode ver contra o América que o time é atacado a tarde inteira. O quarteto, aquele quarteto mágico de quatro anos. Tira isso da cabeça. Qual é o quarteto de quatro anos. Ele vai escalar o quarteto de trás. Ele sabe que tem jogo no Maracanã. Sim. Não. O Maurício Araiva, que em breve estará conosco, ele disse o seguinte. Eu preferia pegar o Flamengo por cima do que do jeito que está. Meu parceiro rubro-negro e minha parceira rubro-negro, assista a esse vídeo completasso, porque está bem legal a repercussão da imprensa gaúcha, rapaz, do Rio Grande do Sul. Nossos colegas gaúchos falando sobre esse confronto entre Flamengo e Grêmio. Grêmio e Flamengo. Flamengo, confronto esse que acontece apenas amanhã, lá na Arena do Grêmio. O primeiro jogo, jogo de ida, é na Arena do Grêmio e o Flamengo não pode sair em desvantagem para trazer uma vantagem, um empate aqui para o Maracanã, para no dia 16 a gente conseguir essa vitória. Tá bem legal? Então, mas antes daquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino da notificação. Tem um botão logo aqui embaixo do vídeo escrito inscrever-se, clica nesse botão, aciona o sino, deixa o teu like e, cara, tá muito engraçado aqui a repercussão. Em certos momentos eles estão meio desesperados com o Flamengo, em certos momentos eles ficam confiantes, é uma loucura o Guerrinha, pô, não precisa nem falar do Guerrinha, sensacional. Vamos lá, galera. O time do Grêmio vai completo para jogar contra o Flamengo, essa é a nota principal, né? E vamos com 12, Pedro. Vamos com 12, vamos jogar com um a mais, né? 50 mil. 50 mil, né? 50 mil. Já mandei o pessoal dar uma separada nas... Pessoal ir para a chuva, a situação pode complicar para nós amanhã. Eu tenho certeza que é jogo de fora para dentro, é jogo de força do torcedor. Eu quero fazer um pedido, Pedro Ernesto. Ah. Pedido aqui. Faz. Renato, posso fazer carta ao Renato? Claro. Renato, nada de sorrisinho, Renato. Nada de abracinho com os caras do Flamengo, de papinho no ouvido, Renato. Amanhã é olho ruim. Amanhã é olho ruim neles, Renato. Passa reto, já senta no banco, não conversa com ninguém. Não anda para a esquerda. Não, nada de andar para caminhar para a esquerda amanhã. Amanhã é o seguinte. Qual é o problema de dar um abraço lá? Não tem abraço. Vamos parar com essa onda, Jô. Vamos parar. Amanhã é jogo. Amanhã é jogo raiz. Amanhã é futebol raiz. Você quer briga? É isso? Amanhã é futebol raiz. Eu queremos competição. Amanhã é assim, ó. É chuteira. Mas dá para cumprimentar e competir. Não, não. Não cumprimenta nada. É isso aí. Chuteira tem que ser preta amanhã. Tem que ter barro no campo. Olha a confusão que ele está arrumando. Tem que ter barro no campo. De preferência tem que dar um problema na luz. Tem que, sabe, tirar as cadeiras. Tira as cadeiras para sentar na arquibancada. Flávio Bino. Aí a gente precisa fazer algumas coisas de jogo. E uma delas é o Renato não conversar com os caras do Rio. Sim. Não tem que ir lá. E aí? Nem viu o Gabigol. Não quero, Gabriel. Não quero falar contigo, Gabriel. Vira as costas, meus amigos dele. É, óbvio. Depois do jogo, quer conversar? Conversa. Não, esquece de jogar, tá? Não. Depois do jogo, entra no vestiário do Flamengo. Mas antes do jogo, joga, rapaz. Joga. Competição. Para lá com essa frescura. Isso aqui é o Rio Grande lá. É isso aí. O que você está pensando? O que é o Bundinha? É isso aí. Muito obrigado pela gentileza, Pedro. Tu acha que o Atlético Mineiro perdeu para o game porque o Filipão foi lá dar um abraço no Renato? Não, perdeu porque o Filipão não ganha de ninguém. O Filipão tem menos de 10%. Não, não, não. Vou te dizer. Não, não, não. Não, não é bola. Eu só dei um número. Só tem uma coisa. É fato, né? Eu estou ajudando os dois aqui. Amanhã é muito maior do que isso. Amanhã é simbologia. Não deixa o jogo ir lá. Porque tu pode considerar. Não, o jogo vai. Vai acompanhar conosco. Não, não vai. Vamos deixar entrar. O negócio funciona da seguinte maneira. O Filipão tem uma relação com a torcida do Grêmio. Vai lá e abraça. O Flamengo, sabe qual é a única relação que ele tem com a torcida do Grêmio? Eu vou sim fazer um Grêmio. De desgosto. Eu odeio o Flamengo. Eu odeio o Flamengo. E outros times também eu odeio também. Eu vou dizer do curso do programa. Porque amanhã é o Flamengo. O Flamengo nos ganhou de 5 a 0. Abriu aquele portal infernal contra nós. A última nós jogamos bem. Tomamos 3. Esses dias tomamos 4 em casa. Não quero conversa com o Flamengo. Então, Renato. Amanhã é o seguinte. É olho ruim. Nada de mostrar os dentes. Nada. E a que eu mais odeio é a conchinha do lado da orelha para as pessoas não ouvirem. César Cidade Dias. O Grêmio foi muito atacado pelo Atlético. Ou CCD. CCD. Claro que não tinha o Soares, que faz uma enorme diferença. Seria o jogo para pensar no Ferreira titular e não 3 zagueiros? Ou o cara sair do time seria o Cristaldo? Não. Amanhã o Flamengo dá espaço. Exatamente por isso. O Flamengo dá espaço. Põe um cara para atacar. A maior fragilidade do Flamengo é ser o time que marca mal. Eu não gosto muito das frasezinhas prontas. Ou trocar garrafas. Não é muito comigo. Mas amanhã é Grêmio contra Flamengo na raiz. O Grêmio amanhã... E olha que eu acho que o Ferreira tem que ser titular. Eu acho que ele é diferenciado também. Mas o jogo de amanhã o Grêmio precisa botar na cabeça uma coisa fundamental. Não pode levar o gol. Entendeu? Então tem que jogar protegido. É isso aí, Guerrinha. Não, não pode jogar o gol. Guerrinha da nossa escola, Pedro. Guerrinha da futebol raiz. Sabe qual é o certo amanhã? Então, debona aqui. Porque agora o Inter joga para frente. Vai tomar quatro. Joga para frente. O Rio vai. Deixa eu... Regra, regra. Vai tomar quatro. Joga acima. Onde é que tu nasceu? Deixa eu tentar conversar com esses dois chitas aqui. Porque o Pedro virou um fundamentalista agora. Não sei o que aconteceu. Aonde tu nasceu? Eu nasci em Porto Alegre. Com muito orgulho. Meu pai é de Cachoeira do Sul. Me dá a sensação que tu nasceu no bairro, em algum bairro do Rio de Janeiro. Que tu tem essa malemolência. Eu gosto do Rio. Eu gosto do Rio. O De Bona, por exemplo, não vem dizer que tu nasceu no Rio Grande do Sul, que tu não nasceu também. Mas eu te fiz uma pergunta só. Eu não mexeria nos três zagueiros também. É que o Flamengo... Se eu pudesse botar dois goleiros, eu botava amanhã. Mas César, no Flamengo... Mas aí vai dar problema, como diz Guerrinha, aí vai dar problema no TJP. Qual é o problema do Flamengo, Diogo, César? A defender mal. Tu sabia que os dois volantes titulares do Flamengo não jogam amanhã, né? Sabia? Qual é o segredo amanhã? O segredo amanhã é tu voltar um pouco no tempo. Amanhã eu quero entregar a bola pro Flamengo pra eles acharem que eles voltaram a jogar bem. Entrega a bola pra eles. Toma, pode ficar com a bola. E aí nós vamos dar umas escapadas ou com o Bitelo, ou com o João Pedro, e até mesmo com o Reinaldo. E o Soares precisa estar num dia inspirado pra que for nele tem que entrar. Sim, pra desequilibrar. Esse negócio que o Ferreira tem que entrar e não pode tirar três zagueiros, tu teria que obrigatoriamente mexer no meio campo. No Bitelo. Alguém, tem que mexer em alguém. Bom, qual é o ponto forte do Grêmio? É o meio campo. O Grêmio joga com cinco, seis jogadores ali, valoriza a bola. E amanhã tem um detalhe no jogo, ou dois detalhes no jogo, que o Grêmio não pode descuidar. O Everton Ribeiro é um jogador que joga aberto pelo lado direito, o que significa que o Reinaldo não será amanhã tão apoiador como tem sido. Não será, porque se der espaço pro Everton criar, fica ruim. E do outro lado... Tem o Arrascaeta, que também faz essa função. Então o Grêmio amanhã, o lugar que ele não pode mexer no time é no seu meio campo. Ele precisa ter um meio campo recheado pra ter a bola, pra evitar aqui de ser agredido. E quando tiver a bola, atacar o Flamengo. Ah, mas e o Ferreira? Bom, dependendo do andamento do jogo, do precisar de um jogador tribulador, e o Corio e o Flamengo, é isso que o César tá dizendo aí, o Flamengo toma gol. O Flamengo toma gol em todos os jogos. O Grêmio também. Ele vai se abrir uma hora. Uma hora ele vai abrir. Na teoria eu concordo contigo, mas olhando pra dentro do campo, o Cristaldo não marca ninguém. E o Ferreirinho te dá o talento que o Cristaldo não tem dado. Eu faria o Ferreirinho também. Parece loucura aí. E te sobram três no meio campo aí. Empurra o Flamengo pra trás. Não empurra nada. Ferreira joga pro DVD dele. Só joga pela jogada individual. Eu acho que o César Dias não gosta do Ferreira. Eu acho. Parece loucura isso. Porque como as coisas mudaram em quatro anos. Mas seria um baita negócio pro Grêmio se o quarteto de frente do Flamengo for escalar da manhã. Porque a gente pode ver contra o América que o time é atacado a tarde inteira. O quarteto, aquele quarteto mágico de quatro anos. É, velho. Tira isso da cabeça. Qual é o quarteto? Ele vai escalar o quarteto de trás. Não. Ele sabe que tem jogo no Maracanã. Sim. Não. Não. Se ele escalar o quarteto de frente, Guerrinha, é bom pro Grêmio. Então escolher o quarteto de frente. É, Everton, Arrascaeta, Bruno e Gabigol. Ah, sem o Pedro. Sem o Pedro. O Pedro hoje é um reserva. É, hoje é reserva. Se ele não tem dos dois volantes, e vai fazer falta o Gerson, porque o Gerson é o termômetro do time do Flamengo, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar tumultuar o meio campo. Ele pode colocar um terceiro volante que é o Vitor Hugo. Claro que ele vai encher. Não tem pulgar nem Gerson. Vitor Hugo é bom jogador, hein? Quem é que abre? Quem é que abre? Tiago Maia. E Alain? O Alain, né, que era do Galo. O Alain, que era do Inter. Isso. Diogo, esse jogo é tão grande, tão grandioso, que eu me arrisco a dizer que ele tem vida própria. Ele não é um jogo de esperar bastidor antes do jogo e de projetar o pós-jogo. Ele é um jogo que inicia e termina ali. Ele tem aquela quarta-feira, vai ser uma quarta-feira mágica pro torcedor do Grêmio, e isso coloca o Soares no contexto. Diferente do jogo de sábado, que nós vimos um ambiente que supervalorizou, eu e o Pedro estávamos lá, supervalorizou o André, porque estava jogando no lugar do Soares, que antes do jogo o torcedor se manifestou de alguma forma incomodado com o Soares. Agora não. Quarta não tem isso. Quarta ninguém vai lembrar se o Soares no outro dia vai jogar no Miami ou não vai jogar. Quarta é um jogo diferente. Porto Alegre vai estar diferente na quarta-feira. É um jogo contra... Vai chover? Não. Na hora do jogo até o gramado vai estar bom, Pedro. O Grêmio na quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, vai viver um dia diferente. Tu vai narrar dois gols do Soares. Nós vamos fazer uma... Você não vai querer inventar aquele negócio do Bagé? Do qual? Que queria beijar o narrador como não tem gol. Eu não quero beijo de ninguém. Não, nós não precisamos beijar ninguém, Pedro. Nós precisamos é narrar o gol, o Grêmio ganhar e o resto a gente conversa depois, entendeu? O que eu quero na quarta-feira é só paz pro torcedor do Grêmio. Nada de discutir se o torcedor conflita... E eu tô falando da relação entre torcedores, óbvio. Ah, não tem que jogar, tem que jogar. Ninguém vai vaiar o Soares. O que eu vejo é que o mundo do Grêmio é quarta-feira. O mundo do Grêmio é quarta-feira. Ah, não. Isso aí é o seguinte. Isso aí, César. É igual penca. Se largar mal, perdeu. É. É isso aí. Penca, penca é linguagem de tudo? Penca é corrida de reta, curta. Ah, entendi. Então, se tu pular errado, pulou errado, já vira as costas e rasga as pulas. E pelo jogo que eu vi contra o América... Mas o nosso negócio é prado. Nós gostamos de corrida de longa distância. Não, não, eu pergunto porque eu não sei mesmo. Eu não tô... Daí eu vou aprendendo. Não, não. Eu vou te botar no vício. Tá. Tá bom, tá bom. Mas tu me dá a dica, Guerreiro, que eu não vou botar minha grana lá, uma furada. Tu me ajuda. Mas olha aqui, ó, o jogo que eu vi Flamengo e América, Penca... Tá bem, o Flamengo é um absurdo de estrelas e daqui a pouco o Arrascaeta dá uma bicicleta e acabou tudo. Eu sei disso, né? O Grêmio tem o Soares pra fazer isso, mas eu vou dizer o jogo que eu vi do América. Eu acho que entra nesse caldeirão aí de ideia do Grêmio, de ir na arena conseguir uma vantagem, etc. O jogo que eu vi nesta rodada em que o Grêmio ganhou do Atlético sem Soares e o Flamengo empatou com o América do Maracanã lotado, foi um jogo em que o América teve mais chance de ganhar o jogo. 65 mil pessoas viram aquele absurdo flamenguista. Mas o Flamengo empatou no último minuto com uma bola aérea, gol de cabeça, ele circulava a área e não conseguia entrar e levantava a bola pra área. E o América perdendo o gol. A partir da metade... O Grêmio tem um grande handicap. Um grande. Tem vários handicaps, né? Mas o grande handicap é que não joga o Gerson. O Gerson faz uma falta tremenda ao Flamengo. Mas assim, a partir da metade do segundo tempo, Guerrinha, o Flamengo atacava, eu vou até me adiantar aqui, era um jeito quase irresponsável de jogar. Porque atacava com todo mundo a cada ataque do Flamengo, era um contra-ataque do América. 3 contra 2, 4 contra 2, 3 contra 1. O América teve um gol anulado, inclusive pelo VAR. Que esquisito, mas anulou. Então assim, ó, se o Flamengo jogar o que jogou com o América, ele vai perder pro Grêmio. Acho que não vai acontecer isso. É, mas essas coisas não se referem. Porque é um confronto, exato, é um confronto diferente. É mata-mata, não é o América. É completamente diferente. Grandes jogos, grandes jogos, grandes jogadores. O Flamengo tem grandes jogadores. Então a gente não pode pegar o que aconteceu sábado. Mas o que eu quis dizer, César, é que talvez a distância não seja tão acachapante como o 3x0. que a gente viu lá no Maracanã. A gente está sendo os dois times, entendeu? O Maurício Araiva, que em breve estará conosco, ele disse o seguinte, eu preferia pegar o Flamengo por cima do que do jeito que está. Porque do jeito que está, eles podem representar um risco maior. Bom, agora é a hora da gente justificar o que nós não justificamos no jogo contra o América ou no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, então, o jogo contra o América foi ótimo. O Flamengo na Arena, quando na feira, será um time cuidadoso. O Flamengo sabe que tem que jogar no Maracanã, vai tentar arrastar o jogo para lá. Ele não é mais aquele time que dava show, que em três toques estava na cara do gol do adversário. Não é mais aquele time. Ele é um time bom? É, muito bom. Tem jogadores super qualificados. Mas, ele parece que está aprendendo uma forma de jogar que também não perder é importante. E eu não tenho dúvida que ele vem para a Arena com cuidados, ele vem para a Arena para valorizar a bola, para empurrar o jogo, para tentar levar para o Maracanã. Sabe que eu vejo muito o jogo da Arena, Pedro, em cima do que o Grêmio pode produzir. Eu respeito o time do Flamengo. O Grêmio sai de um 3x0 lá, que não foi um resultado verdadeiro. O resultado do jogo não foi um resultado verdadeiro. Aquele 3x0 foi exagerado. O placar foi elástico. E eu não me agradei daquele jogo lá. Estou ainda, sabe, não passou. Estou incomodado com aquele resultado. E isso é uma dificuldade do Grêmio, que jogou muito bem contra o Flamengo, tomou 3x0. Jogou muito bem contra o Botafogo, tomou 2x0. Alguma coisa está errada aí. O jogo do Grêmio contra o Flamengo, eu estou curioso, porque eu acho que vai ser o jogo do Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai nos mostrar... Seu opinião ou desejo? Confiante. É os dois, né, Pedro? É muito difícil separar a opinião do desejo quando o assunto é Grêmio. É que o Grêmio vai fazer um grande jogo. O Grêmio vai fazer um grande jogo. E o Grêmio fazendo um grande jogo, aí a gente vai tentar saber qual é o tamanho desse time. E acho, Guerrinha, que esse time pode sim ganhar do Flamengo jogando. Jogando. E botando esse Flamengo que o Guerrinha está prevendo aqui, um Flamengo que de alguma maneira se preserve um pouco mais. Talvez a gente tenha um Flamengo que não sabe se preservar um pouco. É um Flamengo que sempre é propositivo. Quando não consegue ser, a gente não viu esse Flamengo. Eu já vi o Sampaoli dizer em entrevistas dele exatamente com essa expressão que eu vou usar. Às vezes tu precisa descansar com a bola. Essa é a ideia dele. Marca a intensidade. E às vezes com a bola tu descansa. Troca passes com uma cadência menor e vai descansando. Ele usou exatamente esse verbo, descansar. Contra o Atlético Paranaense, esse cenário que o Guerrinha traçou aconteceu. Ele foi um time que reagiu, foi no contra-ataque, eficiente, foi lá e matou. Jogou por uma ou duas bolas. Ele se defendeu. Nem parecia o Flamengo, que a gente está acostumado. Eu não sei se o Grêmio vai deixar o Flamengo fazer isso. Porque isso pode ser uma estratégia também. Quando o Grêmio enfrenta na arena times que conseguem tentar jogar, algumas vezes o Grêmio tem dificuldade. Contra o Bahia foi assim. O Bahia jogou com dois ponteiros, um centroavante, um meia. E olha, foi uma lasqueira o jogo. Eu tenho, me agrada muito a forma como o Grêmio está jogando com os três zagueiros. Eu acho que é a melhor solução que o Grêmio poderia ter. E mais, o que falta para o Grêmio, o que falta para o Grêmio quando joga em casa é matar o jogo. E isso é que o Grêmio não está, nem com o Soares. Ah, mas o Soares deu uma por cobertura e foi lindo. É, mas não entrou. Ah, mas ele fez, é, mas não entrou de novo. Então, o Soares não está fazendo gol. Faz tempo que o Soares não faz gol. Faz bastante tempo. E aí não adianta o Grêmio ter o domínio. O Grêmio contra o Botafogo, o primeiro tempo, foi um vareio de bola. Uma coisa impressionante. Tinha que ter matado. Claro, tinha que ter feito dois, três gols ali. E o Grêmio não fez. E não é piada, não. Não é folclore. O Grêmio vai ganhar o jogo quarta-feira. O Grêmio vai ganhar o jogo do Flamengo. Esse troço de perder para o Flamengo todos os dias não está... Não me agrada isso aí, Pedro. Nós tomamos, acho que uns 25 gols do Flamengo nos últimos jogos. O top é essa, Guerrinha? O cara está garantido que o Grêmio vai ganhar aqui? Eu acho que o jogo é o jogo decisivo da vida do Grêmio. O Grêmio tem que largar e tem que fazer a vantagem. Não pode deixar para decidir lá. Ah, pode ganhar lá. Claro que pode ganhar lá. Mas é melhor ganhar aqui, né? É. É melhor viajar com excesso de peso do que viajar sem mala, né? Ah, tá maluco. Não dá, mas não dá. Guerrinha não dá. E outra... Viajar com excesso de peso é muito... Mas essa pequenice, essa pequenice... Tem um negócio, não dá para o Flamengo... Vocês já viram o Flamengo? Ninguém pode falar contra o Flamengo. Fala contra o Flamengo, viram... Mas o que é isso? De onde é que vocês viram? Nós ganhamos o Flamengo do Zico, certa vez. Nós vamos ganhar do Gabigol? Brasil de Pelotas ganhando o Flamengo do Zico. Eu não gosto muito. Sabe que eu sou a Auro Cerulli, né, Pedro? Mas essa história do Brasil de Pelotas... Ah, tá. Classificou aí. Classificou. Ganhamos ontem. Classificamos e ganhamos ontem também. Mas agora o Brasil classificou ontem para mim. Como é que o Pelotas ganhou do... Pelotas ganhou do Monson. Ganhou um a zero ontem em casa. Que loucura é que é o Matamata, né? O Santa Cruz e o Monson voaram na primeira fase. Aí no primeiro confonto de Matamata eles perderam o jogo. Que hora tu vai para a arena? É, eu vou às três logo depois que acabar o sal aqui e estou lá. Como gosta de uma latinha, hein, Guerrinha? Ah, esse aí é inimigo do Galvão Boé. Ah, Guerrinha, tu tem assim uma ideia de estratégia para o Grêmio pegar o Flamengo e tentar buscar a vantagem que é tão importante. Eu acho que o Grêmio tem que ter nesse jogo, isso tudo que o César falou, eu concordo. Mas tem que ter paciência. Tem que saber que do outro lado tem um time que raramente passa um jogo sem levar gol. O Flamengo leva gol em tudo que é jogo. Tudo que é jogo, independentemente do local do adversário. E eu acho que o Flamengo mudou muito, né? O Flamengo continua tendo bons jogadores. Mas o Flamengo não é mais aquele time que envolvia o adversário, que botava na roda. Não, não é. Não é. Ele está ganhando muito na base das individualidades do que no coletivo. Eu acho, por exemplo, que ele no lugar do Gerson vai se proteger um pouquinho mais. Porque vai se abrir para quem? Quem é que ele vai botar? Vai botar o Pedro e o Gabigol? Não, não vai. Não vai. Ele vai fazer isso na hora do desespero, se precisar. É, ele não precisa. E o Grêmio tem que fazer uso da arena, entendeu? O Grêmio tem que dizer assim, olha, aqui é a nossa casa, vocês nos desculpem, mas nós vamos viajar em vantagem. Se vocês tiverem capacidade de reverter lá, é uma outra questão. Mas quem vai chegar lá jogando por dois resultados, somos nós. E fazer isso na arena. É, a vantagem de 1x0 já é importante, né? É, meio a zero, 1x0, 2x0. Importante é chegar com vantagem. Tem que chegar com vantagem, porque a vantagem nesse tipo de jogo te deixa vivo mais tempo. O grande lance da vantagem, vamos imaginar aí, Pedro, um placar ideal. Ideal não, mas um placar maravilhoso, 2x0 para o Grêmio. Maravilhoso. Tu larga, toma um gol. Não muda nada a tua relação no jogo de volta. Tu continua fazendo a tua estratégia. Tu vai mudar a tua estratégia a partir do segundo gol. Então, tu consegue pensar melhor a estratégia. Isso serve para qualquer vantagem. Eu não tenho essa estatística, mas eu te diria assim, 80% por aí, dos que fizeram 2x0 em casa. Claro, com grandezas semelhantes, né? Eu acho que sim. Eu acho que o Flamengo tem que ser tirado da sua zona de conforto. Obviamente o Grêmio vai ter que marcar pra caramba. E se o Grêmio conseguir, pelo menos no começo, fazer esse volume, algum tipo de pressão e obrigar o Flamengo a correr atrás do Grêmio, sabe? O Arrascaeta tem que voltar um pouquinho, correr atrás de alguém. Esses jogadores não estão acostumados a fazer isso. Não gostam de fazer isso, não é? Não está na gênese deles fazer isso. Correr pra trás, como se diz no futebol. Aí o Grêmio pode ter sorte. Então, olha aí, rapaziada. Imprensa gaúcha é confiante aí nesse jogo contra o Flamengo. Aquele careca ali, rapaz. O cara tá com sangue nos olhos, rapaz, pra enfrentar o Flamengo. O Flamengo deixou ele magoado aí das últimas vezes, né? O Flamengo sempre vence o Grêmio, geralmente, né? Desde 2018, o Flamengo eliminou o Grêmio em 2018 na Copa do Brasil. 2019 foi aquilo que foi, não preciso nem citar. Aí 2020 eliminou também na Copa do Brasil. 2021 eliminou. Olha, rapaz, é um festival de vitórias do Flamengo contra o Grêmio. O Flamengo precisa manter esse pique da remada pra gente conseguir essa classificação. Meu querido, dá aquela moral. Se inscreva no canal, aciona o sino da notificação. Deixe o seu like. Tamo juntão. Saudações brunegras. Obrigado.